Fala aí, sobreviventes! Essa piada foi boa, né? Referência muito boa, aliás. Bom, estamos aqui, galera, com ele. Sim, lá na frente já dá pra enxergar o meliante e também por causa do título, vocês já devem saber o que está acontecendo aqui. Parece que o Ultimasaurus chegou aqui no Safari, finalmente ele vai atacar. Eita, nossa, véi. Vai atacar o Loro Titane. Nossa, já deu seu grito ali monstruoso. Olha só o Ultimasaurus aqui, gigantesco, dando um monte de grito. Não quer nem saber o Ultimasaurus sendo Ultimasaurus, né? E bota gritaredo que ele está dando. Ih, eu não posso deixar a jaula aberta ali, senão ele vai escapar. Ele está ali devorando o Loro Titane. Ainda bem que ele estava comendo o Loro Titane, né? Porque senão ele ia ir direto pra fora ali e ia escapar. É verdade. Bom, eu estou aqui com o meu carrinho não só pra mostrar o Ultimasaurus, mas também pra tentar salvar essa galera aqui, ó. Como vocês podem ver, eu estou tentando escoltar eles. Vou salvar aqui, ó. Eita, nossa, desculpa aí, galera. Desculpa. Opa, desculpa aí. Vou dar uma salvadinha aqui, ó. Só vou deitar aquele herreiro lá, o meliante. Pera aí. Toma. Caraca, pegou, velho. Errou. Toma mais um tiro. Acertou. Toma outro tiro. Agora, acerteiro. Não. Aqui, ó. Olha o tiro do pai, olha o tiro do pai. Ô. Vamos atrás do Timasauro, que é ele o principal. Ali eu já deitei o herreiro. O herreiro já caiu, beleza. Perfeito. Enquanto isso aqui, o Timasauro está fazendo aqui a redução na população. Nossa, ainda está com mais um ali, ó. O herreirinho aqui também. Eu acho que ele vai pegar ali o Galimimos. Nossa, vamos presenciar isso. Está pertinho ali. Ah, não. Pegou. Tomei o olé do Timasauro. Na verdade, foi pegar o Cabritosauro, né. Quem vai pegar aqui o Galimimos é o herreira. E olha o tamanho do Timasauro, velho. Está olhando para a gente. Vamos tirar o Timasauro. Nossa. Nossa. Nossa, eu ia tentar acelerar para sair, mas não deu tempo. E está gritando o menino. Ele vai... Ih, ele vai tentar quebrar ali. Nossa, tá. Beleza. Agora ficou complicada a coisa, galera. Ele vai quebrar aqui. Na verdade, não tem muito o que quebrar, né. O Timasauro não se deu conta que ele vai quebrar e dar com outro muro aqui. Coitado. Ih, está olhando ali para o veículo. Não gostou. Olha o veículo ali e o Timasauro está aqui, ó. O Timasauro não está gostando nada disso. Será que ele vai derrubar o veículo? Não, deixa eu passar. É, deixa eu passar. O Timasauro está bonzinho agora. Você é maluco? Está viajando? Vamos ver para onde ele vai. É, vai pegar o Galimimos de fato. E... Pegou. Já era. Caraca, o Timasauro sinistro aqui, ó. Vai dar o seu grito, será? Eu acho que vai. Olhou para o lado. Está cafungando aqui. Ah, ele vai querer destruir a cerca. Ele não quer nem saber decomer. O negócio aqui não é comer, galera. O negócio aqui é destruir. Causar destruição. Pessoal correndo. As pessoas aqui, algumas já foram. Só ficou essas aqui. Pelo que eu estou vendo aqui, o Herreira... Ih, estou vendo destruição. Espera aí. Ah, ela está tentando destruir aqui, ó. A Ultimassauro. É uma fêmea, galera. A Ultimassauro. Vamos ver o que ela vai fazer. Vai tentar atacar as pessoas aqui? Ou vai tentar devorar? Na real, o que eu deveria fazer... É que, infelizmente, a gente não tem helicóptero. Então, não dá para tirar o pessoal daqui. Infelizmente. Mas estão correndo, ó. Isso aí. Se escondem aí no cantinho. Fiquem aí. Enquanto isso, o Herreira aqui está se aproximando da população. O Ultimassauro está indo para o outro lado ali. Caramba, o Ultimassauro está muito bonito. Olha só. Caraca, muito bem feito. Obrigado. Faltou só alguns espinhos. Mas, né. Aqui, o pessoal da Engenho foi bem. Ih, será que vai ter luta? Será que vai ter luta? Não, o Herreira não é tão louco assim a ponto de enfrentar o Ultimassauro, né. Não é tão louco. Mas eu sei quem é louco o suficiente para enfrentar o Ultimassauro. Ele, o Tiranossauro Rex. Rexão aqui. Vamos soltar dois T-Rex. Poderíamos soltar, né. Mas eu acho que eu não tenho. Eu tenho um Giga. Vou botar Giga também aí no meio. Poderia botar um Espino também. Só para zoar. Vou dar uma olhada meio por cima aqui para saber. Tá aqui, ó. Lembrando que o Ultimassauro, ele utiliza o mod da Indominus Rex. Para quem quer saber. Ele muda o modelo, no caso da Indominus Rex. E faz aí o Ultimassauro. Ó, um gritou para o outro. Eu acho que vai ter luta aqui. Eita, nossa. Vamos se preparar, então. Ou será que o Ultimassauro está preocupado em quebrar muro ao invés de lutar? Eu acho que quer quebrar muro. Acertou. Cabeçada no muro. Eita. Mais cabeçada no muro, será? Não, só dá uma cabeçada e desiste. O Ultimassauro está molocaço. E aqui vai ter luta de Tirantossauro Rex versus Giga. Ou será que vai ser Giga versus Ultimassauro? Ultimassauro chegou interferindo, que não quer nem saber de luta. Vocês não vão lutar entre si, rapaz. Vão lutar comigo. Mas o Giga e o Tirantossauro Rex não querem nem saber. Vão continuar lutando mesmo. Ninguém respeita o Ultimassauro, coitado. Saiu de cabeça baixa até. Falando em respeitar aqui, parece que respeitaram mesmo. Porque o Giga e o Tossauro saiu correndo, lutou com o Tirantossauro Rex. E o Ultimassauro veio para cá agora. Vamos fazer o seguinte. Vamos deitar esse Giga no Otossauro. Ele está muito sinistro agora. Vamos deitar ele. Pronto, o Giga no Otossauro vai dormir. E o Ultimassauro não se decide se quebra esse muro ou o muro debaixo. Não sabe ainda o menino. Ou a menina, no caso, né? Está o Ultimassauro gritando aqui. Parece que a gente está tendo uma batalha. E é justamente a batalha de Tirantossauro Rex versus Giga. Eles chegaram a se esconder para lutar. Para a Ultimassauro. Não enxergaram. Foram lá no cantinho se esconder. Está brilhante! Brilhante! Ih, espera aí. Eu acho que finalmente ela vai conseguir quebrar. Vamos ver. Não, não quebrou. Mas ela não desiste. Ela meio que desce para cá, volta ali, tenta quebrar de novo. Está brava a menina. Ih, rapaz. Parece que o carro ficou preso ali. Deixa eu manobrar aí para vocês. Com licença. Obrigado. Agora vamos embora. Vamos sair daqui. É quem os effects mesmo. É isso aí. Só deixa eu ver onde é que foi a Ultimassauro. Será que ela está para cá ainda? Ou acho que eu vi o rabo dela passando ali. Opa, dei uma drift aqui sinistra. Eu acho que está indo em direção ao Ultimassauro Rex. É. Eu falei? Está aqui as duas. Nossa! Opa, meio barbeiro aqui. Que coisa horrorosa! Ih, ela está voltando aqui para destruir o muro. É, realmente. Eu poderia consertar, mas eu quero ver ela destruir. Porque, tipo, isso aí não vai dar para lugar nenhum. Ó, quebrou. Nossa! Violência? E aí, vai para onde agora? Ultimassauro. Vai fugir para onde? Não tem onde fugir. Olha aqui, eu posso até destruir aqui, ó. Não tem para onde fugir. E ela acabou de dar um chute no meu carrinho. Estou vendo isso aí, hein, Ultimassauro? Zoando aqui? Não estou lembrado, não. Ó a batalha que vai rolar aqui. Já deu uma mordida. Eita, nossa! 49%. Será que o Ultimassauro vai derrotar o Rex? Vamos ver. Mais uma mordida. 68% aqui. Mordida rolando para todo lado. Será que Ultimassauro vai dar mais um golpe? Eu acho que sim. E eu acho que vai ser o golpe vencedor, hein? Vamos ver. 20%. Vamos ver, vamos ver. Vê o seu grito aí. E aí? Vai embora? Ou será que vai atacar? O Ultimassauro ali está com um olhar venenoso. E o Rex também. Não vai afrouxar. Vai batalhar até o fim. E aí, 43%. Será que vai botar para correr? Eu não creio que o Tiranossauro Rex vai vencer o Ultimassauro. É sério? Nossa, eu acho que vai vencer mesmo. Vamos ver. Andou mais para o lado aqui. Ultimassauro encarando ainda. Mordeu. Mordeu. Já era. Derrotou. Tiranossauro Rex. Derrotado pelo Ultimassaurus. Nossa. Deu ali a mordida. Botou para o lado. Desviou. Deitou. E já era. Venceu. Ih, rapaz. Quebraram a cerca aqui. Eita, nossa. Olha só o buraco que ficou. E está vendo o Ultimassauro? Brabíssimo para cá. Está lá, olhando. Será que vai sair? Ou vai comer primeiro? Eu não sei. Não, acho que vai escapar. Está vindo. Olha o Ultimassauro chegando. Chegou. Passou a correr. Não quis nem saber. Se foi. Está machucado. Não é o Ultimassauro? Estou vendo que está machucado, rapaz. Vai tacar o terror aqui. Todo mundo meio que correndo desesperadamente. Tadinho do pessoal. Ih, que isso? O Herrera de novo? Está loucaço, Herrera. Vai querer enfrentar? Até parece, né? Óbvio que não. É só dar um grito aqui, ó. Na cara do Herrera que ele já estremece todo. Ou quem vai... Caraca. O Herrera botou o Ultimassauro para correr, velho. Que isso? Mas vai, Herrera, velho. Eu acho que vai voltar para a jaula. Tem cara que vai voltar para a jaula mesmo. Caraca, o Ultimassauro aí está... Está mais calmo que muitos dinossauros. Vai voltar para a jaula. Olha só. Mas ao Ultimassauro. Vai correr aqui, ó. Eu acho que o Herrera também lá no fundo está vindo. Vai voltar? Voltou. Caraca, que curva que ele fez aqui. Ela fez, no caso. Que curva. Mas muito legal. Bom, galera, a gente vai ficando por aí. Então, espero que você tenha gostado, se divertido. Eu vou botar agora aqui o nosso queridinho Ultimassauro para dormir. Chega. Ele causou muita destruição. A minha galera aqui já construiu algumas vacinas. Deixa eu só passar aqui, ó. Pronto. Passei. Perfeito. Vamos dar aqui um Drift. Pronto. E agora eu vou botar o nosso Ultimim aqui, ó. Para deitar. Toma. Acertei? Caraca, eu errei um alvo tão grande assim. Toma. Mais tiro. Mais tiro. Vai cair. Caiu. Ultimassauro derrotado, então. Não derrotado, né? Só anestesiado, no caso. Está aí o bichano. Caidinho aí. Está dormindo. Mas, bom, pessoal. Ele vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. O nosso Ultimassauro está aqui, totalmente pronto. Se preparem para possíveis invasões no nosso Safari. Então, fique ligado. Tá bom? Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Deixe seu likezão e ative o sininho, tá bom? Para ajudar aí. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho